Aperte o comando registrar presença e posiciona a digital do leitor observando a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regime interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Felipe Figueiredo Martins Costa, presidente da Câmara do Salto da Flotone, requerendo que essa casa realize audiência pública para debater o fechamento do serviço social do comércio daquele município. E de correspondência publicada no Diário do Legislativo em 15 de agosto de 2019, da senhora Elisabeth Juca e Melo Jacometo, secretária de Estado, Trabalho e Desenvolvimento Social, prestando informações relativo ao requerimento 1744, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1752, 1755, 1756, 1757, ambos de 2019. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais avoca para si a relatoria. Projeto de lei nº 314, de 2015, 4.880, ambos do primeiro turno. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de proposição que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.313, declara de jurididade pública, Associação Comunitária, Barrio Tone e Adjacência, Ascotã, com sede no município de Ribeirão das Neves. O autor é o deputado Vanderlei Miranda. A situação, pelo parecer, é pela aprovação. O relator é o deputado Celino Citrocel. Em discussão, projeto, em cessa discussão, em votação, projeto, pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não em branco, conforme queiram votar a favor contra em branco. Como vota o deputado André Quintal? Com o relator. Como vota a deputada Marília? Como vota a deputada Marília? Com o presidente, com o relator. O deputado Celino, como relator, vota sim. Projeto de lei nº 603, de 2019, declara de jurididade pública, Associação Comunitária dos Moradores, São Pedro II, Conselho do município de Espinosa. O autor é o deputado Virgílio Guimarães. A situação do parecer é pela aprovação. O deputado, o relator é o deputado Celino Citrocel. Em discussão, projeto, em cessa discussão, em votação, projeto, pelo processo nominal. O deputado Celino, como relator, vota sim. Eu voto com o relator. Sim. Voto com o relator. Aprovado o projeto de lei nº 603. Projeto de lei nº 688, declara de jurididade pública, a Guarda Mirim de Frutal, Conselho do município de Frutal. O autor é o deputado Elismar Prado. O parecer é pela aprovação. O relator também é o deputado Celino Citrocel. Em votação, requerimento, em cessa votação, em discussão, o projeto de lei, em cessa discussão. Em votação, projeto, pelo processo nominal. Como voto o deputado André, então? Com o relator, voto sim. Deputado Amarília Campos. Voto com o relator, presidente. Deputado Celino, vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 688, 2019. Projeto de lei nº 767, declara de jurididade pública, a Instrução de Ação Social, Terezinha, Conselho do município de Patinga. O autor é o deputado Leandro Genaro. Aparecer pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O relator é o deputado Celino do Citrocel. Em discussão, o projeto de lei nº 767. Em cessa discussão. Em votação, o projeto de lei. Como voto pelo processo nominal. Fora a emenda nº 1. Como votam os deputados? Voto sim, presidente. Sim, presidente. Deputado Celino, vota sim também no projeto de lei, fora a emenda. Em votação, a emenda nº 1. Em discussão, a emenda. Em cessa discussão. Em votação, a emenda pelo processo nominal. Deputado Celino, vota sim na emenda. Voto sim, presidente. Sim, presidente. Aprovado a emenda nº 1 do projeto de lei nº 767. Requerimento nº 2.528. Requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de José Inácio de Abril, quando grande apoiador de ações sociais na região da Pampulha, em Belo Horizonte, no município de Sericita, na Zona da Mata. O autor é o deputado professor Wendel Mesquita. Em votação, o requerimento dos deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. E as deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Tem mais algum requerimento? Não, senhor. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam para esse ação do plenário. Sobre a mesa, parecer de redação final dos projetos de lei nº 4.319, de 2017, nº 5.330, de 2018, nº 716, de 2019, nº 808, de 2019. Em discussão, os pareceres, se encerra essa discussão e votação dos pareceres. Os deputados e as deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres. Passe a terceira fase da ordem do dia, que é compreendente recebimento e discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Betão e da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja encaminhada à unidade do SES, Senai de UBA, a pedir de providência no sentido de implantar cursos de formação educacional e capacitação tecnológica dos trabalhadores do polo moveleiro. Requerimento também da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Betão, que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de UBA, a pedir de providência no sentido de elaborar planejamento logístico de trânsito adequado às necessidades da cidade e de seus moradores, com a discussão pública, contados os interessados nesta fábrica. Também do deputado Beatriz Serqueira e do deputado Betão, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de UBA, pedido de informação sobre o projeto em andamento que trate dos resíduos de polo moveleiro. Também da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Betão, seja encaminhada ao SES de Minas Gerais, centro de referência em saúde do trabalhador do Estado de Minas Gerais, pedido de informação sobre o número de acidentes de trabalho no município de UBA e dos demais municípios da região, que compõe o polo moveleiro e dos últimos cinco anos. Também da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Betão, que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde UBA, pedido de providência para ampliar o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde do município, para melhor atender os trabalhadores. Também da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Betão, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência no sentido de viabilizar o credenciamento de um cirurgião especialista em implante de membros em um dos hospitais do município de UBA para atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Também do deputado Betão e da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhado ao Ministério da Economia, pedido de providência no sentido de recompor as equipes dos postos de atendimento do trabalho do Estado de Minas Gerais, especialmente no município de UBA. Dos mesmos deputados, seja encaminhado ao Hospital Santa Isabel, no município de UBA, pedido de informação sobre os dados referentes aos acidentes de trabalho registrados e tratados em suas dependências nos últimos cinco anos. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja, da deputada Betão, seja realizada a visita desta comissão ao Hospital Santa Isabel de UBA, com o fim de acessar os registros de ocorrências de acidentes de trabalho por elas atendidas. Requer ainda a visita seja realizada com a participação do Ministério Público do Trabalho e da Superintendência Regional do Trabalho, do Sindicato, dos oficiais, macineiros e trabalhadores dos indústres de madeira e do gerente da unidade do INSS em UBA. E, por último, também da deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, seja encaminhada a pedido de providência ao Sindicato Internacional das Indústrias de Imobiliário e UBA, para que atue juntamente com os sindicatos dos trabalhadores, no sentido de fortalecer as CIPAS, para que executem as atividades para os quais foram criadas. Passo a palavra para o deputado André Quintão, para também leitura de outros requerimentos. Requerimento, deputada Beatriz e deputado Betão, pedindo providência para a elaboração de cursos na área de segurança do trabalho para os trabalhadores de fábricas de imóveis de UBA, bem como a elaboração de quadro de avaliação de riscos nas fábricas, visando conscientizar trabalhadores quanto aos riscos. Deputada Beatriz e deputado Betão, seja encaminhada ao prefeito de UBA, a prefeita de Guidoval, prefeito de Guiricema, de Piraúba, Rio Pomba, Rodeiro, São Geral, Tocantins e Viscões do Rio Branco, pedido de informações sobre dados completos e atualizados do número de acidentes de trabalho no município, especificando setor econômico e acidentes relacionados ao percurso com estatísticas dos últimos cinco anos. Se o distante seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Social de UBA, pedido de providência para ampliar o horário de funcionamento dos centros de referência de assistência social para o horário noturno, a fim de atender trabalhadores na oficina por eles oferecidos. Deputado Betão, apresenta a solicitação que seja realizada audiência pública para debater o fechamento de turmas e demissões de funcionários no Senai Unidade Juízo de Fora. Deputado Betão, pede informação sobre planejamento e estudo que gerar a justificativa que deve ser apresentada sobre o real interesse público de venda dos imóveis da CEMIG em Minas Gerais. E o deputado Betão, que ele subscreve, solicita que seja realizada audiência pública para debater a situação dos oficiais de justiça de Minas Gerais. São esses os requerimentos. Em votação dos requerimentos, os deputados e as deputadas, cada um, por sua vez, que a prova permaneça como se encontra. Aprovado todos os requerimentos. Pelo lado, presidente. Passo a presidência ao deputado André Quintão para também leitura e aprovação de requerimento de minha autoria e da deputada Beatriz Serqueira. Pelo lado, presidente. Pela ordem, deputado Betão. Obrigado, presidente. Nós apresentamos uma série de requerimentos, em conjunto com a deputada Beatriz Serqueira, em função da audiência pública que nós realizamos em UBAR, aproximadamente duas semanas, relacionada à questão da segurança. Todos os deputados e deputadas devem ter conhecimento. Aquela é uma região polo-moveleiro. Diversas cidades pertencem a esse polo, essas indústrias de móveis, de fabricação de sofás, que são vendidas nas grandes redes de lojas aqui no Brasil. Muitas delas partem daquela região. Se não me engano, é o terceiro polo-moveleiro no Brasil. E que teve, durante um bom tempo, uma incidência muito grande de acidentes de trabalho, de amputações. Segundo informações do sindicato, confirmado também pelo sindicato patronal, esse número de acidentes diminuiu. No entanto, vem casado com o número de demissões, de pejotizações e de terceirizações nas empresas. Portanto, os dados, hoje, sobre esse número de acidentes, ele pode estar escamoteado. Por isso, esses diversos requerimentos que foram feitos com relação aos trabalhadores de UBAR. O que me impressionou mais é que é feita toda uma propaganda em cima dessa questão do polo-moveleiro, deputado-presidente Salindo Sintrossel. Mas, quando nós fomos discutir a massa salarial, os salários daqueles trabalhadores, são pisos máximos, deputado André Quintão, de R$ 1.500,00, para trabalhadores qualificados. Os não qualificados não passam de um salário mínimo. Então, há uma concentração de renda muito grande, e é visível naquela região, com os trabalhadores ganhando muito pouco. Eu cheguei a ver na estrada Ferrari e Porsche andando, e a maioria dos trabalhadores andando de cinquentinha lá dentro do município de UBAR. Então, a descapança é visível. Então, acho que era interessante fazer essa constatação aqui. Sabe, deputado, é uma área que a gente precisa dar atenção, porque esteve presente nessa audiência pública um representante patronal, que alegava que não está indo tudo muito bem. Um outro requerimento que nós apresentamos aí também, que faz parte dessa mudança de legislação que ocorreu desde o fim do imposto sindical, que está afetando o SESC, o SENAI, o SESC, o Sistema S como um todo, e lá em Júlio de Fora houve um fechamento, agora, no meio do ano, de uma escola do SENAI que formava jovens no ensino técnico. E, de uma hora para outra, fizeram fechamento. Então, nós estamos também entrando com esse requerimento. Então, só para dar ciência aos demais deputados. Obrigado. Obrigado, deputado Betão. Passa a leitura, requerimentos do deputado Selim Sintrossel e Beatriz Serqueira, pedido de providência para o imediato cumprimento da Lei Federal nº 13.708, que regulamenta o aumento progressivo do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, bem como da Lei Municipal nº 11.136, dispõe sobre plano de carreira. Deputado Selim, deputada Beatriz, requer que seja encaminhada a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público, notas taquigráficas da 18ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a situação dos agentes do Comitário de Saúde e dos agentes de combate às endemias. Ainda, do deputado Selim Sintrossel e deputada Beatriz Serqueira, seja realizada, requer visita a um centro de controle zoonose no município de Belo Horizonte, para verificar condições de trabalho dos agentes de combate às endemias. E, ainda, requerimento Selim Sintrossel, deputada Beatriz Serqueira, solicita uma visita à Prefeitura de BH para discutir a situação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias e o cumprimento da Lei Federal nº 3.708. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado. Retorno à presidência, deputado Selim Sintrossel. Obrigado, deputado André Quintão. Agora, quero fazer também leitura de requerimentos da minha autoria, do deputado Marília Campos, do deputado André Quintão e do deputado Betão. Deputado Selim Sintrossel. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão do Trabalho da Previdência e Assistência Social. Os deputados que eles subscrevem requerem ser informada à presidência dessa casa os temas a serem enfatizados na prestação de informação sobre a gestão relativa do segundo quadrimestre de 2019 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme a relação a seguir. Assistência Social, Finanças Públicas, Transferências Obrigatórias do Estado ao Município, FEAS. Informações sobre o andamento da discussão no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite, CIB, sobre a nova metodologia para o repasse do piso mineiro de assistência social. Assistência Social, Finanças Públicas, Transferências Obrigatórias do Estado ao Município, FEAS. Informações sobre a previsão de conclusão da prestação de conta à Loteria do Estado de Minas Gerais, LEM, bem como sobre as ações realizadas para captar recursos para a manutenção do programa Rede Cuidar. Assistência Social, Superação da Pobreza, Estratégia Articulada de Enfrentamento à Pobreza, do Cabo de Único, Municípios de Envolvimento Regional Político Urbano e Moradia. Informação sobre o levantamento da demanda por moradia para famílias em situação de vulnerabilidade no Estado e as diretrizes e ações já previstas para a política nessa área. Assistência Social, Vigilância Socioassistencial. Previsão para a conclusão da elaboração da ampliação do Índice Mineiro de Vulnerabilidade Social em desenvolvimento pela CEDES. Educação, modalidades de ensino, educação profissional, tecnologia, trabalho, emprego, renda, qualificação profissional. Informações relativas ao planejamento do governo estadual em relação à fundação de educação para o trabalho de Minas Gerais Ultramig, direitos humanos, conflitos fundiários, mesa de diálogo. Informações sobre a reestruturação e o cronograma de reuniões da mesa de diálogo. Esporte, jogos indígenas, resultado da busca por parcerias com outros órgãos para a realização dos jogos indígenas. Trabalho, emprego e renda, qualificação profissional. Informação sobre a parceria com o Sistema S e as ações para o seu fortalecimento. Trabalho, emprego, renda, fundos estaduais. Informações sobre as ações a serem implementadas com o recurso do Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais, FET-MG, bem como sobre as medidas já tomadas e o cronograma das providências a serem executadas para garantir a implementação imediata dessas ações. Tão logo seja aprovado a Assembleia, o projeto de lei do 1009-2019, que dispõe sobre o funcionamento do Sistema Nacional de Emprego, SINE e do Estado, institui o Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais, FET-MG. E, por último, assistência social e estratégia articulada do enfrentamento à pobreza, trabalho, emprego, renda e qualificação profissional. Informações sobre os motivos que fundamentaram a necessidade de reformulação do programa e estratégia de enfrentamento à pobreza, campo e como será o novo formato no PPAG. Informações também sobre o motivo da interrupção do projeto de trampos. Outro requerimento, os deputados que subscrevem e requer que seja formulada a presidência dessa Casa, termos que serão enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao segundo quadrimestre do nosso Secretário de Estado de Educação e Atendimento, artigo 54 da Constituição do Estado, conforme a seguir. Educação, mobilidade de ensinos, educação profissional, tecnológico, trabalho, emprego, renda e qualificação. Planejamento do Governo Estadual em relação à Fundação Caio Martins, Fucam. Este é o requerimento. Cada um, por sua vez, os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a lavratura da ata. Encerro os trabalhos. Fala, Adão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.